É, mano, já que eu não consigo decidir, vamos no aleatório, então, e é isso. FUUUUK! 30 de coleta, aumenta a coleta por 5% adicional ao fim de uma onda. Menos de 50 material deixado, reduzir 25% todas as modificações de dano. Fuck this shit, man. Vamos fazer fulvareta nessa desgraça, velho. Fazendeiro fulvareta, mano. R4 só remake agora, mano. E quando o Joe Zon me der uma RTX 4090. Aí sim. Se o Joe Zon me der uma RTX 4090, ele pode escolher o jogo que quiser que eu jogue durante um mês, mano. Pode ser até tíbia. Eita! Um mês tem que ser um ano, né, velho? Pra pagar o preço. Na ponte de dedo pra mim. Ih! Tá. O bagulho desse aqui é o quê? Fazer fazendeiro, qual é a meta? Fazer coleta? A meta do fazendeiro é... Só não jogar de fazendeiro, né, mano? Desafio pacifista, olha. Reset. Ih! Vou aumentar meu dano aqui, velho. Não, o dano eu vou ganhar do pau, né? Vamos pegar a coleta. Uma vareta, bom. Vamos jogar dinheiro. O barulho da 4090 dá pra montar o PC do sonho. Mas dá mesmo, filho. O burro do Minecraft. Daqui a pouco ele aparece aí, pô. Baby now, baby now. Olha esse fazendeiro, mano. Já tá me sobrepujando os bichos. Já onda 2, mano. Para! Para, pô! Para, pô! Tá bom. Se eu pegar um pouco de sorte no começo aqui, é bom. Tá, velocidade eu preciso. Velocity de ataque é bom. Mais uma vareta. Esse aqui é mesmo isso, né? Varetinha é bom. Quarto de velocidade menos alcance é bom. Armadura meio de velocidade é bom. Let's go. Pô, o bagulho do fazendeiro é fazer uma build normalzinha. Mas você vai ganhando coleta conforme vai passando os turnos. Os turnos não, as waves, tá ligado? Então o bagulho do fazendeiro é só sobreviver mesmo, mano. O máximo possível. Até você ter tanta coleta que você vai começar a comprar bastante item. E aí vai só snowballando, tá ligado, chat? Conhece o termo snowballar, chat? O dia que vocês conheceram o termo snowballar, filho... Bom, mas essa batatinha é meio bizarro porque ela não deixa... Deixa menos material os bichos, né, mano? Não farmam nada, filho. Esquiva é bom. Foi mal, não confiei. Ih, o cara botou no dor, mané. Fazendeiro é pelão. Vou travar uma torreta aqui medicinal, né, mano? Essa, essa... Esse bebezinho para farmar, meu amigo. Eu confio. Eu tenho que lê lá quanto o material deixa menos, mas eu acho que é 50%, né? Haja coleta para sobreviver a isso, hein, mano? Pô, mas deve compensar, né? O... O deve não ia fazer uma batatinha troll? Ia? Não. O deve não ia fazer uma batatinha troll, pô? Ia? Não. Ele não ia fazer isso. Eu acredito, hein? Velocidade de ataque é bom. Mais uma varetuda. Torretinha medicinal. Empurrão? Ah, empurra é bom, vai. João, que era o rei do palpite, sumiu. Xiii. Faz tempo que o João não aparece, né, mano? O deve nunca farinha essa. É mais do que sei. É mais que pensei. O pessoal do YouTube gosta. Não tem de nada, filho. Esse batatão tá louco. Lançou um T-Mai no meio da Raph. Eita. É tudo pra mim. Só assistindo ao vivo, rapaziada. O YouTube tem copyright. Assiste ao vivo e vem cantar comigo, pô. Quatro anos culpa culpa é bom, né? Pegar mais esquiva, vai. Mais uma vareta. Isso aqui é bom, maestria. Lente, não. Seis pau na mão, chat. E um sonho. Ao vivo é terapia. Eita. Canta, meu dengue. E a Juku? Jukuzinho só quer saber de faculdade agora, filhão. Esquece live, pô. É o certo, né, mano? Tem que focar no que importa, né, rapaziada? Eu vou fazer faculdade de assistir live. Essa é boa, essa faculdade aí, mano. É mais do que sei. Eita. É, a varetinha sobrepuxa nesse boneco aqui, né, mano? Eu tenho que dar uma olhada na minha coleta quanto que eu tô de coleta. Pra ver se tá sobrepuxando mesmo ou não. Na hora de pedir música, pode botar o link? Pode, meu bebê. Tô com 64 de coleta, né? O bloco de ataque é bom. Então, ele aumenta 5% o adicional ao fim de uma onda. Então, pegar mais coleta é bom, né? Porque, né? 150 material deixado e reduz em 25% a modificação de dano. Beleza. Embora não... Sapinha é bom. Sapinha da Juku. Tá, vamos lá. Wave 7, mano. Vamos pôr música. Descamação como? Ô, fixa. Descamação como, né, né, aí no chat. O bot vai te ensinar. Batatinha não farma nada, né? Tristona ela, velho. Então, essa batata aqui... Ela deveria ter os itens mais baratos, né? Eu tô ficando louco, chat. Deveria não, mano? Começar com descontinho na loja? Igual outras batatas, velho? Obrigado, pessoal, bebê. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Vai, meu fazendeirinho. Farma, nenenzinho. Farma... Farma inerfado, mano. E máximo. Muita chance crítica. Armadura é bom, pô. Armadura é bom, pô. Dente horroroso eu gosto. Eu, Ala, vamos abrir uma empresa. Vamos contratar todo o molecado sabe pra trabalhar pra nós. Ah, vai ser... Vamos abrir uma mina de carvão, né, mano? Eu vou fazer o curso pra virar profissional de valorante. Ah, deve de virar. Ah, é porque essa barata parece ser melhor que a última. Essa barata. Ah... É porque eu tô com arma melhor, né, mano? Essa vareta aqui... Pra cada vareta que eu pego, eu aumento dano, pô. Então é mais fácil matar o inimigo. Então, isso aqui é bom pra reciclar, mas eu preciso de mais stats, né, mano? Garravar e porrete. Camisa não. Coleta menos inimigos. Isso aqui é bom que coleta, né? Pô, peguei o item que diminui os inimigos. Já farma um pouco e diminui os inimigos, né, mano? É, jogando fino, pô. Jogando fino, pô. Lançaram a música da época do Joeza, filhão. Época que o Joezão era solteiro, pô. Eita, faz tempo. Xuuu. Parará, pá, 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 pá. Ó, tô tranquilo por enquanto, né, Chante? Que você bateu aqui? Tô dando dano com a vareta. O problema é que talvez o dano não vai começar a faltar depois de um tempo, né? Minha velóquia de speed não tá tão boa assim. E nem é de ataque, mas... Tá dando pra dar uma super pijada. Vamos na árvore, né, mano? Tô esquecendo de ir na árvore, pô. Faz tempo, hein? Vou lançar armadura, eu acho, mano, né? Porque armadura é difícil de conseguir, né? Porrete, tesoura, nhaão. Esteroide é... Cutelão, toxuda... Cama, leão, pá. Nada de bom, mano. Mais uma luva, eu acho que é memizada. Pega mais uma luva, né? Aquele item é bom pra ti. 5% dos inimigos é tipo 10 inimigos em uma horta. 10 inimigos para esse personagem não dá nem dinheiro pra ti. Coleta compensa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pra, 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 pra... Eita! Somos... Somos e parecem umas músicas que uma avó escutaria, mano. Bebendo uma buchudinha com vinho. Pô, meu avô era... Meu avô era brabo, mano. Misturava a caninha da roça com vinho, pá. Tá maluco. Opa, vou na árvore aqui. Yes! Macaxinho já tenho. Saudoso seu Antônio. Panam, 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 panam. Ai, fuck me. Hum. Ih, rapaziadinha. Começando a ser sofrer pujado aqui mesmo? Pera aí, é pra formar nessa wave aqui, né, mano? Tô quase morrendo, filho. Fuck me, velho. Ovinho estraga toda a caninha da roça. Fala, Rogério Estrela Suave, bebê. Onde que é essa música, velho? Zero... Zezo Potiguar, mano. Tá bom, já tocou três minutos. Já tá bom, já, né, mano? Meu banho é foda. Se eu vou comprar um cigarro, o baratão, longe que ele não vai voltar. Tá jogando igual batata. Ih! Esse bebê aqui é bom, né? Eu perco sorte, mano. Tenho sorte mesmo? Defensão de PV. Bom. Vamos, ô Carraco, vamos evitar as... A xenofobia aí, mano. Se bem que a conta é europeu, né, então... Não dá cancelamento, mas vamos evitar. Ha, 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 ha. É xenofobia contra europeu, ninguém liga, né? Hum, hum. Sabe o mala? Só nós três radares no SAP? Mas tão mesmo, filhão? Já vou lançar mais uma medicinal aqui, ó. Pog Champions in the fucking ass, filhão. Renova. Maestria, sapinho. E jucu! Vamos pegar mais um sapinho, vai. Let's go. Em qual perigo libera o cavaleiro? Sinfoninha. Eu acho... Não, o cavaleiro é... É desafio, não é? Cavaleiro é desafio, pô. Tem que pegar armadura, eu acho. Trinta de armadura, não é isso? Não lembro. Pará, pará, papapã, pará, pará, papapã. Vamos lá, fazendeiro, ó. Não me faça... Não me faça... Ser sobrepujado, fazendeiro. Pelo amor de Deus, neném. Não... O fazendeiro, ó. Pelo amor de Deus, o fazendeiro, ó. Fuck, mano. Esse é o Mavelok de ataque, velho. E de speed também. Xiii... O bebê tá de dano. Tá de boa. Tá de dano ok, eu acho. Bebê. Mais 116. Não, a coleta ajuda, né? Mas... Eu não sei se vale a pena esse boneco, sinceramente, chat. Valeu, Jozão. Beijo pra você, bebê. É pra acompanhar, pra presença. Tamo junto, bebê. Que build mais tão hard. O que é esse Raid Dog que teve hoje? Vou postar no canal de voz e você vai ver, bebê, depois. Foi da hora o jogo. Existe uma música que tem uma parte assim. Põe o carro, tira o carro. Não tô entendendo esse bebê, cara. Detector de metal. Mais 5% de chance de dobrar o valor do material. Isso aqui é bom. Pô, mas aumenta a engenharia. Diminui dano, né, velho? 5% de chance só, velho? Fuck. Ahn... Minha terrestre, armadura, esquiva. Isso aqui é bom. É nova. Então, o que falta pra esse bebê aqui é algum... O famoso Pogchamp, né, rapaziada? Não é isso que tá faltando? O Pogchamp, não é que tá faltando? Não é isso? Talvez a arma fantástica seja boa nele? A arma etérea tá falando? Cara, é que esse boneco aqui, ele só escala na coleta, né, velho? E é isso. Tipo, ele não escala dano, não escala vida. Não escala velocidade. Talvez seja bom a arma etérea porque aí escala, né? Porém... Eu não sei. Não sei, velho. Não sei se dá pra, tipo, fazer uma build super mega roubada, não. Tipo, você tem que ter sorte. Fazer as escolhas boas e... Pegar item bom e... Provavelmente, pra poder vencer isso aqui na Wave 20, mano... É... Esquiva... Tá ligado? Esquiva, armadura... Não sei, mano. Posso estar ficando maluco também. Posso estar ficando doido, tá ligado? Engenharia não. Recicla. Velocidade de correr. Carrinho de mão. Cofrinho é bom. Vamos lá. Vamos ver se o Cofrinho dá uma ajudada, mano. Pra farmar mais. Oh, baby, não. Bebezinho lançou um sapi no chat. Foi de F, mano. Palavra proibida, rapaziada. Hum, tô começando aí, Jeff, hein, rapazinhadzinha. Então, essa batata... Ainda tem um problema que... Tudo que você pega de dano vem pela metade, né, mano? Ah... Acho que o deve... Acho que o deve... Sei lá, mano. Acho que essa batata aqui é pra fazer meio que pacifista mesmo. Eu que meti o louco. Tô jogando de vareta, velho. Meti o louco. Tô jogando de vareta, filhão. Dane-se. Ofa, amei nada isso aqui. Ah, o bagulho é correr mesmo. Tem como ver a música nesse bote no tempo. Isso aqui é bom, né? Coleta, esquiva... Dando corpo a corpo ao jeito. Poderia pegar poção, mas... Vou pegar esquiva, mané. O bagulho vai ser esquiva com essa batata aqui, chat, é. Ó, minha coleta tá R$177, tá ligado? Ah... Até chegar no R$020,00... Não deve nem passar de R$300,00, mano. Tô ficando maluco. Não! O que foi? Pulei um item bom? Imagina pegar três cofinhos em Maranta. Fica muito roubado. O Economist tem... É, o Economist tem que ser bom mesmo, velho. Tô abrindo o pauzão aqui, mano. Batão, já jogou o Roguelike do André Young? Já joguei, bebê, mas não... Me deu um pouco de ânsia, porque as cores é muito... É muito forte, tá ligado? É o preto com o branco fortão brilhando na sua cara, assim, mano. Me deu um pouco de náusea. Eu sei que parece frescura, mas é... O que aconteceu, pô? Não, sirva palpite. Ah, tá, você perdeu, né, mano? Batão, hoje é dia de broteito? Demais, quero conhecer mais o jogo. Ih! Vou jogar sapiceiro daqui a pouco. Tá, vamos lá. Renova. Mais três por cento ao fim de uma onda. Ah, que caro, né? Não vou nem conseguir comprar esse item, velho. Ó, baby, pogue champ now. É, rapaziadinha. Quem disse que consigo matar esses bichos aqui? É. É o pacifista, mano. O jeito é virar o pacifista, pô. O pau não sobrepuja, não, filho. É, rapaziadinha. É, rapaziadinha. Aqui se faz... E o que, chat? Mas aqui se paga... Oh, my God, dude. Como paga mais no palpite? É. Só palpitar mais. Ah, na hora de palpitar... Mano, tem um botão que... Tem um lapisinho que você aperta e você edita, tá ligado? Ao invés de você ficar clicando mais, mais e menos, menos... Tem um lapisinho, parece. Em algum lugar. Qual o nome do roguelike do André Young? Alguém vai falar no chat aí, mano. Não lembro. Se fazer todos os raros, ele sobrepuja. Tem que pegar mais pau, né, então? Se eu sobreviver essa wave aqui, né? É, será flash stand? É isso, mano. E não sou o melhor pra você. Cara, rotando, velho. Não, gastei... Bom, ganhei bastante coisa, hein. Falei até bom... Acho que quando tiver imóvel não vai adiantar, né, mano? Vamos lá. Obrigado, doutor Retardo. Tamo junto, querido. Ó. Wave 14 é um sonho, né, mano? Tá com palminhas. Que isso, Rogerão? Vem devagar, né, né? Vem devagar, bebê. Ok. Nice. Hum... Ai! Dói. Dói, dói, dói. Dói, 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 dói. Dói, dói. É, rapaziadinha. 20 segundos ainda. Então, não sei se adianta focar em dano agora. Por quê, né? Por quê, né? Tipo, tá faltando bastante dano pra começar a sobrepujar geral aqui. Oh, meu Deus. Nossa. Dono corpo a corpo, coleta, roubo de vida. Coleta, eu acho. Pena um pouco de roubo de vida pra ver se ajuda, né? Mas não sei se vai ajudar mesmo, não. E aí, Davi, tudo bom, meu querido? Boa, Fana. Parabéns. E o Dal, o Ink e o Batatão, ele derrotar o Boss. Com esse boneco aqui, tem que ser louco, pô. Beleza, Fana. Renova! Uh! Vou pegar a varita enquanto dá, hein, chat? Ah lá, minha varita vermelha. Pegar a varita enquanto dá, pô. Eu não consigo nem matar o bebê da bolha, mano. Porque eu fico sempre trancado aqui no canto, ó. Velho! Mano! Amém, chat. É, rapaziadinha. É, rapaziadinha. Ai, meu Deus. Não! Cadê minha estorretinha, mano? Meu Deus, eu não consigo fazer nada. Mano. Não! 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 Meu Deus! Ai, meu Deus, mano. Que batata é essa que ela faz de frente? Cara, esse aqui é a pior batata que eu já vi na minha vida, mano. Fazendeiro. A única coisa que ela escala é coleta, tá ligado? Eu tô com 237 coleta aqui. Mas é isso. Acabou. E tudo que você pega de dano, pega pela metade, pô. Da hora, né? Ah, vou lançar a estátua, filhão. É isso. Limba... Bebê alienista, não. Tônico venenoso. Devil's Day Attack. F. Batata perigo 4? Ah, a batata que é boa pra todos os perigos é... Acho que escala dano, né? Porque eu não sei de cabeça agora. Fala, amanhã eu vou ter prova de matemática. Dá uma boa sorte aí. Ih! Boa sorte, bebê. Vamos lá, o Eevee 16, mano. Essa run aqui, rapaziada. Se eu chegar na 20, vai ser insano, pô. Se eu chegar na 20, vai ser insano já, pô. Porque, pô... Pensa numa batatinha ruim, velho. Não fala assim do fazendeiro, batata... Não fala assim do fazendeiro... Mal consigo matar a bolha, mano. Olha lá. O alien bolha. Oh meu Deus, duuuuude. Dudu! Mudei, chat, viu? F. F. DUDU! Dá uma... Dá uma varada. Tadinha da Duda, pô. F. Que isso, neném? Pô, mas essa batata aqui, chat... Nossa. Nossa. Nossa Nossa Então, é interessante Porque você pode ver Que a quantidade de dinheiro que eu farmo É bastante por causa da coleta, mano Mas Tá ligado, chat? Duas estátuas Uma coisa de ficar parada agora, né? Tomate triste é bom Não consegui pegar esse item Ah, vou fazer a build ficar parada Vou até botar o teclado de volta aqui, mano Vamos ver se dá pra sobrepujar, mano Achei sua varita vermelha bem grande e bonito E Dudu, Brasil, Lulu Vou processar o Ala por falar de jogos de azar Perdi todos os meus pontos apostando a favor dele E Bebe, ah A palpitou porque quis, não é isso? Oi, Wala, não podia acompanhar os da live É porque estuda a carte Tá bom, Juanzinho Eu te perdoa, bebê Bata não consegui tirar o pinte a tempo Eu fiz uma rune econômica agora Com 15 caras de dinheiro e 5 shilling vermelho No... Na dificuldade 5, mano? Eu fiz uma rune assim também no... Na... Na dificuldade 0 Perigo 0 Vem, God, rapaziada Meu Deus, o meu alcance é muito ruim Que isso, velho Eu tô com duas estátuas, pô Não sobrepude esse bebê, não? O cara do gorila é rindo de mim O cara do gorila... Eu me... Eu me... Como é que fala que você perde o foco, chat? O cara do gorila... VODE Salve, salve, rapaziada do canal de VODE A pior é batata do mundo, mano Fuck me, dudes